Música Valendo um sorvete Achei Eu Achei pinheiro Música 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 O papai Oi Onde é que estão os santinhos? Só na rua Agora voltando De volta a final Não é? Não é? Vai você mesmo Bora Bora, criancinha Eu estava ocupadinha O papai disse que ia achar o senhor Para que eu resolvete A vida estava Uhum O papai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Você vê? Não, tem que estar fechando. Tem? Tem... 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 Tem que estar aqui? Tem que estar... Não, tem que estar aqui. Ok? Ok, ok. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA